Eu sou Rana, eu sou da Síria, eu tenho 12 anos, eu sou oficiada aqui no Brasil e eu vou carregar todas as Olimpíadas, mas eu não estou sentindo que eu sou uma oficiada aqui, e assim, eu estou muito feliz no Brasil, e se eu voltei para a Síria, eu não vou esquecer o Brasil, porque o Brasil já é meu país, e muito, muito obrigada pelo Brasil, porque me ajudou muito.